Há três anos a Polícia Federal identificou irregularidades em contratos para o transporte escolar no município de Presidente Figueiredo. Exatamente, na execução do contrato houve uma subcontratação. Na verdade a empresa que foi contratada, ela nem tinha como objeto, nem tinha como atividade principal a prestação de serviço de transporte. Na verdade a atividade principal dela era a construção de edifícios. Na fase ostensiva da operação ponto de parada, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados judiciais, sendo sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. De acordo com a Polícia Federal, Gênder Lobato, presidente do Boi Caprichoso, está entre os presos. Na época, Gênder era presidente da comissão de licitação do município de Presidente Figueiredo. O pai do deputado estadual, Saulo Viana, está entre os presos na operação de hoje realizada pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, Sérgio Rodrigues Viana, pai do deputado, tem ligação com a empresa que ganhou a licitação em Presidente Figueiredo. Foi constatado também que o sócio dessa empresa que entrou simplesmente para simular a competição, ele também era sócio de uma empresa que posteriormente foi subcontratada pela empresa vencedora. O que demonstra uma possível fraude e conluio entre os empresários. Nas redes sociais, o deputado Saulo Viana disse que não teve acesso ao processo e que estará à disposição das autoridades policiais para esclarecer os fatos. A Prefeitura de Presidente Figueiredo também emitiu uma nota e disse que tem contribuído com a Controladoria Geral da União e com a Polícia Federal. Na nota, a Prefeitura de Figueiredo disse também que no ano passado a PF e a CGU estiveram na cidade recolhendo materiais que ajudassem a esclarecer o caso.